Que demônio é isso? Que demônio é isso? Jéssica, tu é louca! Ué, tu é loucente, você é vergonha! Ô, Jéssica, tu tá louca? Tu tá louca da cabeça? O que você me pusa, palhaço? Tá maluca, bateu um pouco? Bateu um pouco? Meu quarto, você tá de putaria e susto de cacete? Que putaria, tô ficando com ela, não pode beijar ela agora? Ela é tua tia, só redim. É por isso mesmo? Tá por isso mesmo, laço de família? Seu animal, tu também é sua virada, tu tá louca? Nunca por quê? Todo mundo já sabe? Eu não sei se é porra... Bateu um pouco da caixinha. O que que tá acontecendo? Só um pouco da caixinha. O que que tem? Ô, Jéssica, meu sobrinho, sua louca. Que isso? Meu sobrinho, amor? Tu viu o que o pai fez, né? Ele apoiou? Não, apoiou não. Para de rir, seu nojento. Calma, eu acho que não. Eu não vejo a palhaçada, não sou. Mas a palhaçada não vai subir a pequena, sorridinha. Relaxa, calma, meu. Ei, deixa ela, porra. Relaxa, relaxa. Ai, ai, ai. Se for com a mergulha, calma tua boca também. Olha, isso aqui é o negócio que você faz, o redito do jeito. Relaxa, relaxa. Relaxa, coração. Calma, Jéssica. Não, pega essa putaria, você não acessa o caralho. Faça aqui, faça lá. Calma, ó, os vizinhos. Calma, Gabriel. Seu doente. Cabeça, pirata do paralho. Pode ir arrumar. Para, mulher. Calma, Gabriel, calma a boca. Ah!